Fala tiradores! Hoje no vídeo eu trago pra vocês mais informações do tiro de pressão. Bom, desta vez eu quero falar de um assunto bem interessante que muita gente aí, até atirador, com bastante experiência desconhece. Bom, pra quem já sabe, meu canal tem um pouco mais de 3 anos e eu venho aí agregando conhecimento. Eu tenho certeza pra vocês que devido ao volume de carabinas que eu faço testes, faço unbox, coloco elas de fato pra cantar, testar de verdade, eu tenho bastante experiência agora pra passar pra vocês. E olha só, pessoal, muita gente às vezes pensa assim, pô, é uma Bremolfo PSR3, é uma Bremolfo PSR3. Mas, por que que a minha Bremolfo PSR3 não gostou de um determinado chumbo? Bom, é neste vídeo aqui que eu quero falar pra vocês o motivo e a gente vai falar um pouco bem mais claro pro linguajar popular o motivo, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, sabemos que elas são fabricadas no mesmo local, né? Aqui o que a gente vê de diferença é apenas a coronha, né? Então, mas a coronha não influencia aí, né, no agrupamento. A não ser que, se você deixou ela bamba ali, pode ser que ele sim vai influenciar, mas se tem bem ajustadinha, tenta bem apertadinho, não vai influenciar. Mas, Lucas, mas por que que a do João, ela tem um bom resultado com o calibre 5.510? E a minha, 5.510, eu vi um vídeo aí, né, do Lucas, eu vi um vídeo de outro aí e ficou perfeita a PSR3 ou a Leviatã. Bom, deixando claro, a Leviatã, a Bremolfo, tanto faz a Leviatã PSR2, existe a versão PSR3 também, tá? Tanto faz a Bremolfo PSR2, quanto a PSR3, se trata da mesma arma, tá? Tirando ali, maquinário em si, tirando só, vamos falar assim, a carcaça é diferente, tá? Mas então, por que que a do João ou do José agrupa com o 5.510 e a minha não? Bom, pessoal, na linha de produção, existe aí critérios pra que vocês entendam, tá? Bom, em alguns casos, vou deixar bem claro, assim, existe fábricas que fazem um cano que tem ali, né, um, vamos falar assim, um laço de diferença entre uma produção e outra. Vamos falar que não pode ultrapassar 20% a margem de o calibre. Por exemplo, suponhamos ali os canos Walter Walter, né, Walter Walter, tanto faz, aí cada um faz sua tradição, tá? Por exemplo, que o calibre que ele vai sair de fábrica é o 5.500 até o 5.520, então ali tem uma faixa ali, né, de diferença. Passou disso, é trocado o maquinário, é trocado ali, né, a peça que fabrica o cano, coloca uma nova e volta a produção novamente e ele não sai desse padrão. Em alguns casos, um exemplo, depende também do material, depende também da ferramenta que está sendo utilizada, depende muito das coisas, só que, olha só, agora que vem a informação. Por que que a do José agrupa com 5.510, mas a minha agrupa com 5.530? Tô falando ali de calibres dos canos, tá? Porque o padrão, calibre nominal é o 5.5, calibre real é o cano, tá bom? Então, é ali o tamanho da raia com o cano, tá bom? Tem ali a perfuração e depois tem a profundidade da raia, o calibre total ali, vamos falar que é 5.530. Olha só, pessoal, na produção existe uma situação que você pode ter uma margem de produção, um exemplo de 5.500 até os 5.540, mas como que isso é possível? Durante a produção, a ferramenta vai se desgastando, né? Então, o que que acontece? Você iniciou ali um exemplo que essa aqui é a número 100, tá? E essa aqui é a número 1000, produção, número de produção, tá bom? Então, essa aqui começou com o maquinário mais novinho, que é o que que significa? Quer dizer que quanto mais novo é a fabricação do cano ali, a ferramenta que vai fabricar o cano, quer dizer que a sua arma vai ter um calibre maior. Por quê? Porque ela não tá desgastada, então ela vai falar um exemplo que é o 5.530. Aí, chegando lá pela produção número 1000, essa mesma ferramenta que fabricou o cano, ela vai tá mais desgastada na hora de fabricar esse cano aqui. E esse cano aqui vai tá com 5.510. Então, aí que tá a grande diferença, porque que um agrupa com um determinado chumbo, com um calibre, e outra não. Só que a indicação, pela experiência que eu tenho feito, é que você, antes de você comprar um lote bem grande, do mesmo modelo de chumbo, você simplesmente adquire o kit test, seja aí, né, pellet. Ah, tem kit test pellet? O calibre e o chumbo que vai dar melhor. Só que toda arma que vem nova, ela ainda não está assentadinha, ela não está preparadinha. Então, a minha outra dica é, sabe aqueles chumbos ladonados? O pessoal fala que, pra utilizar a slug, o cano precisa tá bem polidinho, precisa ser a raia um pouco mais baixa. De fato, é uma verdade, porque quanto menor a cavidade da raia, o slug vai aderir mais ali, né, na profundidade, e também vai fazer com que ele tenha um giro melhor. Então, chumbos, canos pra slug, sim, eles precisam ser um pouquinho melhor com a raia um pouquinho mais baixa, não tão profunda. Já com o pellet, isso não ocorre, porque o pellet ele expande mais. Mas não significa que o chumbo não vá dar certo, que o slug não vai dar certo. Basta você escolher o chumbo correto e também fazer ali a configuração correta da sua arma. Então, sabe aqueles chumbos ladonados? Quando você comprar sua carabina 0000, compra ali uma latinha daquele chumbo, e aí você vai fazer o que? Vai dar uns 50 disparos. Ele, além de limpar, né, ali a oleosidade, ele também vai ajudar a polir ali as raias, tá? E também cobrir as imperfeições. Em alguns casos, pessoal, isso é muito indicado, o chumbo ladonado ele não danifica a raia, tá? Até porque aço é mais forte e mais resistente do que o latão. Eu só não indico você utilizar mais do que mil unidades ali, tá? Mas sim, se você utilizar aí uma certa quantidade, além de ajudar a limpar as impurezas, ele vai polir o cano também, tá? Não precisa fazer o brunimento, né, pessoal? Existe brunimento, o pessoal fala que é brunimento, né, um polimento ali, mas não existe brunimento com cabo de vassoura, não, viu, gente? Brunimento é feito aí, né, em uma escala muito mais perfeita do que uma parafusadeira com, existe ferramentas especiais de brunimento, tá? Então, não confunda as coisas, tá? Então, olha só, também, além de ter o cano, pessoal, suponhamos que esse aqui é o calibre exato é o 5.530, e esse aqui o calibre exato é o 5.530. Depende só desses fatores? Não, depende também a questão do agasalhamento dos componentes, além da disparadora, mola do martelo, mola da disparadora, molas pratas, eles também precisam estar bem agasalhados. Então, por isso, você nunca vai ver uma B-Remove idêntica à outra B-Remove. Sempre vai ter um detalhezinho ou outro. Ah, a minha agrupa com chumbo tal a 270, a minha agrupa com chumbo Y a 260. Então, sempre vai ter esse detalhezinho, por isso que eu falo pra vocês, pessoal. Aqui no canal, eu posto um norte pra vocês chegarem o resultado. E o resultado, o afinamento, é com vocês. Outro detalhe, por exemplo, a mola do martelo aqui, eu sempre falo, ó, a minha tá em 160 bar, três voltas na mola do martelo, com o slug de 18 grans, ela tá dando 285. A sua arma pode estar com a mesma configuração, com o mesmo chumbo, ou dar menos, ou dar mais. Então, e também depende do cronógrafo também que você está fazendo ali a aferição, porque cronógrafos, eles também podem ter ali uma diferença de velocidade. Então, esses fatores que a gente passa nos vídeos, pessoal, eles são apenas norte, são apenas referências pra que vocês possam chegar no resultado. O resultado, pessoal, ele é feito de forma unitária e você vai fazendo seus testes, vai achando o melhor resultado, vai, volta, vai, volta, vem aqui na mola do martelo. E manômetros também das carabinas, pessoal, eles não são exatos, não são idênticos, não são perfeitos. Isso aqui também é apenas uma referência. Então, pra mim, eu posso estar aqui falando que tá 160 bar, mas a sua, às vezes, tá com 160 bar, é mostrando aqui, mas na real é 120, 130 ou 140, eu acho que 120, mas pelo menos um 5 pra cima, 5 pra baixo, pode ter certeza que vai ser, sim, essa diferencinha, tá? Então, preste bem atenção nessas informações, e eu tenho certeza que com isso você vai ter melhores resultados. E não é só aqui com a Bremove, não é só com a Alfa, não é só com a Leviatã, é com qualquer arma que é produzida em série. Logicamente, quanto mais caras as armas, menos isso vai acontecer. Por quê? Porque a fabricação, ela leva muito mais tempo, ela leva muito mais critérios. Então, por exemplo, uma arma dessa aqui sai 100, sei lá, 100 armas por dia. Dependendo da fábrica, pode sair só 5 armas de outro modelo. Por quê? Porque o critério de produção, o critério de seleção, a questão do cano, então tem coisas que, pessoal, que a gente precisa entender que nem tudo deve ser comparado, porque existem fábricas diferentes, existem processos diferentes, materiais diferentes, isso vocês precisam entender, tá? Eu também citei, ó, a Outlander, por exemplo. Essa aqui é a minha segunda Outlander, tá? Essa aqui é a segunda Outlander. E ela não é igual à primeira. Inclusive, o chumbo que deu certo na primeira, eu tentei usar nessa aqui. Deu uma pequena diferencinha. Aí eu mudei o calibre do chumbo, mudei a gramatura. E essa arma tá acertando aí, ó. Como diz, giz a 100 metros como se estivesse a 10 metros, tá, pessoal? Então, a dica que eu passo pra vocês é, quer fazer aí um resultado satisfatório? Você precisa fazer o seu teste, tá? Não vá achando que o que eu fiz aqui vai ser o que vai dar certo pra você. É um norte. Pode ser que sim, mas se não der certo, você precisa conhecer o que você está fazendo pra você tentar extrair o melhor resultado da sua arma. Então, cada arma é como se fosse ali, ela tivesse a sua própria digital, tá? Ela é única e exclusiva e você que vai definir como que ela vai se comportar. Por isso que o pessoal sempre fala assim, ah, Lucas sempre tira os melhores resultados. Coloca aí uma carabina de entrada na mão do Lucas que ele faz resultados de carabina intermediária e vice-versa. Por quê? Porque eu busco conhecer a arma, eu procuro avaliar as melhores condições, os melhores chumbos e depois eu trago o resultado pra vocês. E eu trago o norte. E esse norte você seguir, você vai ter ali, né, claramente vai ter que ter ali a sua... os seus ajustes peculiares e você vai extrair também o melhor resultado, beleza? É isso aí. Se gostou do vídeo, se isso te ajudou de alguma maneira, você já sabe, se inscreva no canal, dá o like, fortalece e tchau, obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação e quer apoiar o canal, seja membro. Pessoal, vai adquirir produtos, já sabe, parceiros do canal e no finalzinho vou deixar também dicas e informações pra vocês de segurança. É isso aí, tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho